Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como fazer armaduras de netherite aí e ferramentas, tutorial muito simples e fácil. Vamos lá no nether agora. E pessoal, os netherite, ele fica aqui no nether entre a camada 9 a 21, então vamos cavar lá nessas camadas aqui, certo? Beleza, tô aqui na camada 13, eu vou tá utilizando essa camada aqui pra mostrar como exemplo pra vocês. E como você está vendo ali em cima, 1.19.3. Lembrando que pro Minecraft 1.20 aí, 1.20.1, vai ser a mesma coisa, tá bom pessoal? E como você viu aí pessoal, pra poder pegar ele, só tem, só pega com a picareta aí de diamante, beleza? Eu peguei aqui ele aqui, eu tô cheio dos minérios aqui, como vocês podem ver. Peguei um pack pessoal, um pack aí no caso, você vai precisar dos detritos ancestrais pessoal, pra gente poder fazer uma barra aí, pra gente fazer um fragmento depois da barra. O que vocês vão fazer aqui agora? Vocês vão precisar de 3 equipamentos, certo? O primeiro equipamento aqui é uma fornalha, certo? Vão precisar de carvão, vou pegar um pack de carvão aqui, vou colocar uma fornalha aqui, vamos colocar aqui, pra poder assar aqui os nossos detritos ancestrais. Beleza, coloquei aqui, estão assando, certo? Agora vocês vão precisar de uma bancada de trabalho normal, aquela convencional mesmo que a gente faz no começo do jogo. E aqui pessoal, a gente vai precisar de uma outra bancada pessoal, que é a do ferreiro, essa daqui ó, bancada de ferraria. Vocês peguem ela, certo? E colocam ela aqui no cantinho. Pessoal, vocês vão precisar também de ouro, sim pessoal? Vou pegar aqui um pack de ouro aqui, certo? Barra de ouro. E aqui a gente já tá com os nossos fragmentos, beleza? Peguei aqui alguns fragmentos, com a bancada aqui normal, vocês vão vir aqui e vão colocar, é 4 fragmentos assim. Dessa forma aqui e aqui em cima mais 4, tá vendo pessoal? Essa ordem aqui, se eu não me engano, pode mudar, tá vendo ó? Não tem problema não, a ordem aqui que ficar aqui não tem problema, tá vendo ó? Se eu mudar pra cá, funciona qualquer coisa, só clicar aqui no livrinho, clicar aqui e clicar aqui, tá vendo ó? Aí mostra a ordem aí, tá vendo ó? Beleza. Fiz aqui a nossa barra de nederite, dessa forma aqui, vão precisar de 4 ouro e de 4 fragmentos, pra gente poder fazer uma barra só, certo? Com essa barra, vocês vão vir aqui nessa bancada, vão pegar a sua picareta de diamante, certo? E vão colocar aqui, beleza? Coloquei aqui, aqui a gente já consegue fazer uma picareta de nederite. E pessoal, muita gente tem dúvida, e se tiver encantado, nós vamos fazer o teste agora, tá vendo ó? Peguei aqui, não precisa pessoal, por exemplo, fazer, deixa eu multiplicar aqui a nossa queridinha aqui. Muita gente pensa que tem que fazer um bloco assim, isso daqui não serve pra nada não, tá bom pessoal? Tem que cozinhar ali, pra poder servir pra alguma coisa. Certo? Na verdade, transformar. Vou transformar aqui mais uma barra, utiliza 4 disso e 4 disso. Peguei mais uma barra aqui, vou multiplicar ela aqui, certo? E muita gente pensa que tem que, deixa eu pegar uns graveto aqui também. Peguei uns graveto. Muita gente pensa que faz ela assim pessoal, assim não funciona, tá vendo? Não dá, certo? Você tem que fazer uma picareta dessa forma aqui, só que no caso de diamante, certo? Só funciona com diamante. Se eu tiver aqui com uma picareta de ouro também não funciona, ó, tá vendo? Tem que ser só com a picareta de diamante que funciona. E vamos encantar ela aqui, vamos pegar uma bigorna, vamos encantar aqui. Vou colocar aqui, vou colocar um livro de fortuna aqui, certo? Na nossa picareta. Tem que ser uma picareta de diamante, tá bom pessoal? Pegar uma picareta de diamante aqui. Vou tá encantando ela, certo? Vou encantar ela aqui, beleza? Só pra gente fazer um teste, tá encantado com fortuna. Vou vir aqui, vou colocar a picareta encantada e vou colocar uma barra de nederita. Sim pessoal, ela continua encantada, certo? Uma curiosidade aí que eu vou passar pra vocês, se você quiser desencantar essa picareta aqui, certo? Você vai ter que utilizar essa ferramenta aqui, chamada rebolo. Você clica ela aqui, coloca ela aqui no chão, clica nela, coloca a picareta aqui, você consegue tirar o encantamento dela. É só uma curiosidade. E no caso aqui pessoal, isso daqui vai funcionar pra todas as ferramentas, certo? No caso aqui, se eu vim aqui, ó, se eu pegar machado, todas as ferramentas mesmo, até a espada. Vou pegar aqui, vou pegar isso daqui. Isso, vocês só vim aqui transformando, ó. Peguei aqui, certo? Você só vai colocando ali e vai transformando suas ferramentas aí em nederita. E armadura, como é que faz a armadura? Aqui pessoal, se eu colocar aqui a armadura, não faz, tá vendo? O que vocês tem que fazer? Mesma coisa. Vou vir aqui, vou pegar aqui a armadura. Peguei a armadura aqui completa. Vou vir aqui, coloco aqui e coloco só uma barra, pessoal. Precisa só de uma barra, né, nederita, pra gente poder fazer aí a ferramenta. Tá vendo? Ó, vou fazendo aqui. Beleza. Fiz a ferramenta completa. Só equipar aqui agora, equipei, certo? Aqui, vai continuar fazendo os nossos itens. E pessoal, eu acredito que não ficou com nenhuma dúvida não. Mas se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo todo mundo assim que possível, certo? Cara, deixa o like, compartilha esse vídeo pros amigos de vocês aí que é muito importante. Ajuda demais o vídeo aí, tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.